Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e é dia de DIY aqui no canal. Lembrando que terça é dia de lettering e domingo é dia de bullet journal. No vídeo de hoje vai ter um DIY bem Pinterest pra decoração aí na sua casa. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa guirlanda com faces da lua. Olha aqui demais. Não esquece, antes de ir lá pra mesa já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Pra base da lua eu vou usar nada mais do que papelão. É uma caixa de um produto que eu comprei, eu desmontei a caixa e peguei o papelão. Pra pintar lua eu vou usar tinta acrílica branca, tinta acrílica preta e vou misturar elas em um pratinho plástico que depois eu posso descartar. Coloca um pouquinho de tinta de cada cor no pratinho e depois mistura ela com o pincel, mas não pra ficar cinza. Mistura pra ficar toda manchada mesmo e marmorizada. E a técnica que eu vou usar pra pintar o papelão é esponjinha. Eu vou pegar um pedaço de esponjinha, pode ser qualquer tipo de esponjinha, até essas de cozinha que você corta um pedacinho. Você pega a buchinha e bate ela na tinta, depois você vai no papelão e vai dando um monte de batidinha até preencher toda a área que você precisa. Essa técnica deixa uma textura muito legal na pintura, dá pra usar pra outras coisas. Mas usando o preto e o branco aqui no nosso caso, ele também forma esse cinza e dá um aspecto de lua. O que eu tô fazendo é preencher círculos bem grandes, depois eu vim com o compasso desenhar um círculo certinho e usar isso como guia pra eu cortar as luas. Depois de pintar tudo, eu deixei secar por umas 2, 3 horas pra garantir que tava bem seco, porque tem muito acúmulo de tinta nessa pintura. Deixar de um dia pro outro é melhor ainda, porque você vai garantir que vai tá tudo seco. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar o compasso e desenhar 5 círculos em cima da pintura. E aí elas vão ser as minhas luas. Faltou um pedacinho aqui, mas o que eu fiz foi recortar 5 círculos e depois desse círculo eu recortei luas menores, a lua minguante, a lua crescente. Não me preocupei em elas ficarem exatamente do mesmo tamanho, porque nesse caso não há necessidade disso. E olha só que incrível, porque ele já fica parecendo uma lua mesmo, as recortadas parecem mais ainda. Vou colocar as luas na ordem que vai ficar a minha guirlanda, depois eu vou pegar o barbante e criar uma alça. Eu vou dobrar ele, deixar esse espaço grandão e dar um nó. Vai ser por essa alcinha que eu vou pendurar a guirlanda na parede. Esse primeiro nozinho eu vou esconder atrás da primeira lua. Vou colocar ele aqui atrás da lua, aí eu vou pegar um pedacinho de fita e colocar em cima. Pronto! Vou fazer isso com todas as outras luas. Vou deixar um palmo de distância de uma lua pra outra, coloco a lua, prendo com fita e coloco a próxima. Na última lua eu faço o mesmo processo e depois eu corto o barbante pra ele não aparecer. Pronto! Sua guirlanda está pronta, você pode pendurar ela em qualquer lugar aí. Olha como ela fica na parede, que legal! Eu usei a alcinha pra pendurar ela num preguinho e pronto! Música Música Música